Olho ao redor e vejo tudo o que criaste aqui Qual maravilhoso Senhor é o Teu amor no calvário Não tenho palavras para expressar Ao descrever a Tua glória e como prova do Teu amor e Céu lhe dá Levanto as mãos e digo Deus, vem santo, Deus, vem santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, vem santo, Deus, vem santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Olho ao redor e vejo tudo o que criaste aqui Qual maravilhoso Senhor o Teu amor no calvário Não tenho palavras para expressar Ou descrever a Tua glória como prova do meu amor Levanta Tua glória e adore ao Senhor Deus, Deus, vem santo, vem santo, Deus, quem faz isso aqui me cheghando aqui Exalto ao Teu nome Deus, tu és santo, Deus, tu és santo, engrandeço e ressalto o teu nome Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de ti Elas são tão ricas que deste-me carinho, graça e amor eterno E dizer o quanto eu te amo, pois é digno de toda, de toda, de toda glória e é digno de todo louvor Eu não sei o que Deus, eu sei, e misericórdia por mim te veste, pois eu sei que morreu por mim Na cruz, na cruz, no abraço Michelin Mas eu, com o coração de Deus, com o coração de Deus, com o coração de Deus E de medo louvor Eu conheço algo que eu me diz E te dão, tu és santo, meu amor Paravilhoso, glorioso, justiça Vitorioso, vencedor Tu és fiofante Curador Ele for sagrado Ele for sagrado Elas são tão ricas que eu me mando Tu és fiofante A vida vem todo o tempo Tome potente Audio presles E worden Ele vence Alva Ilterna Esix Santo 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 É O teu nome Maravilhoso, glorioso, justiça Vitorioso, vencedor e tudo é triunfante Curador, ele é curador Longo e forte, amigo em todo o tempo Onipotente, onipresente, rei de breve e bem Alfa e amigas, é Senhor até o fim Só igreja, só igreja Maravilhoso Onipotente, onipresente Alfa, levanta as tuas mãos assim para declarar, vai Santo, Santo, Santo é o teu nome Maravilhoso, glorioso, justiça Vitorioso, vencedor e tudo é triunfante Curador, 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 curador Corador, curador, 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 curador Onipotente, onipresente, rei de breve e bem Alfa e amigas, é Senhor até o fim Santo, Santo, Santo é o teu nome Tu és Santo, Senhor Tu és Santo, Deus Tu és Santo, Deus Santo, Deus Santo é o teu nome Alfa e amigas Alf Amigas 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 Animal